Ligar Setup E aí galera, tudo bem? Aqui é o Garcia, como é que vocês estão? Galera, eu não sei se vocês sabem, né? Mas eu deixo automatizado aqui as coisas com essa Lexa. Talvez aí, se vocês tiverem interesse, eu posso até fazer um vídeo aí explicando pra vocês como é que eu fiz a automatização. Se bem que não tem segredo, né? Mas eu posso fazer se vocês quiserem. Só não consegui fazer o meu computador ligar e eu já fiz de várias formas. Eu descobri que eu ia ter que comprar uma placa específica pra isso. Eu falei, ah, quer saber? Não vale a pena. Se eu quiser ligar, eu vou lá, aperto o botão e pronto. Mas enfim, pessoal, hoje o vídeo eu quero falar um pouquinho sobre alguns erros e dificuldades que eu tive aí na hora de montar o meu Setup Gamer. E aí eu vou tentar passar isso pra vocês como dicas, pra que vocês não cometam os mesmos erros que eu cometi na hora de montar o meu Setup, tá? E aí talvez até vocês economizem um dinheiro, porque teve muita coisa que eu errei. Tive que ir nessa frente comprar outra só pra repor ali o erro que eu tinha feito, tá? Então o vídeo vai ser sobre isso. Eu espero que vocês gostem, pessoal. Vamos lá sem perder tempo. Bora pro vídeo. Primeira dica que eu quero dar pra vocês em relação aí ao Setup, que foi um erro que eu cometi. Primeira dica é a fonte, tá? Por quê? A fonte do seu PC é extremamente importante e muitas vezes é ela que a gente menos dá importância, né? A gente lembra muito da placa de vídeo, das memórias, do processador. Só que essa fonte, ela precisa ter um cuidado especial e eu vou explicar o porquê. Eu deixei aqui pra vocês como que era meu PC antes, tá? Isso aqui é do dia 13 de fevereiro de 2021. E olha só, eu usava uma fonte GameMax GM650 Black 80 Bronze. Cara, essa fonte aqui foi uma fonte muito custo-benefício. Eu acho que eu paguei uns 200 ou 300 reais, eu não lembro muito bem. Só que, gente, de verdade, ela funcionou sim, tá? Por um tempo. Só que depois eu fiz algumas trocas no PC e não tô falando nem de nada muito forte, como processador, placa de vídeo. E aí, um belo dia, eu tava jogando aqui no PC e simplesmente eu ouvi um barulho, um estouro. Quando eu fui ver, começou a subir ali uma fumaça e tinha sido a fonte do meu PC queimado. Simplesmente assim. Na hora o PC desligou, eu já fiquei, assim, muito preocupado, pensando, meu senhor amado, será que minha placa de vídeo foi junto nessa brincadeira? Só que não, era a fonte. E depois disso, eu comprei uma fonte de boa qualidade da Cooler Master, de 850 watts gold, se eu não me engano, tá? A fonte é muito importante. Eu não tô falando pra vocês comprarem aí uma fonte super cara, mas dá uma atenção especial, compra uma fontezinha aí, pelo menos com um bom selo de certificação, modular, porque, assim, é ela que vai fazer aí a proteção dos demais produtos do seu computador, tá? Então, imagina só se uma placa de vídeo queima, um processador nessa brincadeira. Presta atenção na sua fonte, compra uma fonte interessante, tá? Pra não ter problema. A segunda dica que eu quero dar é o gabinete. Vamos lá. Esse gabinete aqui, ele é um gabinete também da Gimimax. Ele, eu gosto dele, tá? Ele até que é bem ventilado, só que ele vem até com uma tampa de acrílico que risca muito. Eu até tirei aqui, porque ela fica muito feia nos vídeos. Era um gabinete que eu podia apagar na época, só que eu percebi que eu precisava trocar esse gabinete, tá? Não é legal, ele... Tipo, tem algumas coisas aqui que eu não consigo melhorar o meu PC por conta dele. Não é um gabinete, assim, que eu acho tão bonito, esteticamente. Hoje, eu, inclusive, já tô pra fazer a troca desse gabinete, eu já tô esperando chegar. Óbvio que tem gabinetes bons custo-benefício, só que, no meu caso, eu poderia ter pesquisado melhor, tá? Então, eu acho que vale a pena, sim, você pesquisar o gabinete, olhar aí uma promoção nas lojas mais conhecidas aí do Brasil. É uma estética do seu setup. Então, imagina só você ter um gabinete ali que você não tá feliz. Eu acho que qualquer um aí também não iria se sentir satisfeito depois com o tempo, tá? Próxima dica que eu quero dar aqui é o monitor. O que que acontece? Quando eu montei o meu PC, eu foquei muito na placa de vídeo, no processador, e eu não dei muita atenção pro monitor. O monitor eu comprei um que era bem com os benefícios, da Acer 24 polegadas, 165 Hz. Cara, monitorzinho bom, legal. Só que, conforme eu fui evoluindo o meu PC, comprando uma placa de vídeo melhor, processador melhor, o meu monitor, ele não me mostrava essa evolução. E por que isso acontecia? A minha placa já podia rodar o Quad HD, só que o meu monitor estava travado no Full HD, com tela TN. E pra quem não sabe, a tela TN é muito mais escura, ela não tem cores tão vivas quanto um painel IPS, por exemplo, tá? Então, assim, presta muita atenção no monitor que você quer, o jogo que você quer jogar, por quê? Se você está pensando, de repente, sei lá, no CS, no Valorant, se você quer priorizar aí a taxa de frame rate, tudo bem, pode pegar um monitor TN aí, 240 Hz, ok. Agora, se de repente você está olhando para um jogo mais de modo história, que você quer ter cores vivas, você quer ter aí uma boa qualidade de imagem, enfim, presta atenção nisso, tá? Porque imagina, se você vai evoluindo o seu PC e o seu monitor não acompanha, de nada adianta o seu PC rodar a 300 FPS e o seu monitor está travado aí em 120, 144, uma tela que não é tão boa. Então, valoriza sim o monitor, é importante, foi um dos erros que eu cometi, e eu não quero que vocês também cometam, tá? Próxima dica, o Watercooler. O que acontece? Eu tenho esse da Dex, galera, nada contra, é um Watercooler que me serve bem até hoje, só que ele é custo-benefício. Hoje, eu tenho um i9 da 1900K. Ele é muito esquentado. Imagina só se eu, sei lá, não tirasse a tampa aqui para jogar, fizesse aí alguma coisa para aumentar a eficiência do meu processador, com certeza, esse Watercooler não daria conta, tanto que eu nem faço isso. Então, assim, se você puder pegar um Aircooler ou um Watercooler de boa qualidade, faça isso. Não precisa ser o melhor Watercooler, mas tem algumas marcas aí que você consegue confiar mais, tá? Então, presta atenção nisso. Eu vacilei muito, não sabia como funcionava a questão do Watercooler. Eu espero que vocês não errem nisso também. Tenta pegar um Watercooler legal ou um Aircooler também de boa qualidade, tá? Não tem só os caros que são bons. Só que tenta pegar uma marca mais conhecida com uma garantia aí, estendida, tá, pessoal? Acho que vale super a pena. Então, veja só, pessoal. Outra coisa que eu errei, eu espero que vocês não errem, é na cadeira. Porque, assim, a cadeira, ela é tão importante quanto o resto do setup. Por quê? É aqui que você vai passar a maior parte do seu tempo sentado, jogando, estudando, fazendo as suas coisas. Se você não tiver uma cadeira confortável, ergonômica, ao longo do tempo, com certeza vai dar ruim, vai dar ruim. E, assim, eu falo isso porque eu comprei uma cadeira que é essa daqui, essa cadeira aqui, eu comprei, acho que por uns 300 reais, só que, galera, eu não consigo usar essa cadeira. Porque, simplesmente, eu sinto muita dor nas costas. Eu até pedi pra fazer essas almofadinhas pra ver se melhorava, só que não, tá? Não melhorou. Então, ela fica aqui, encostada, eu deixo as bagunças em cima dela, porque eu não consigo usar. Eu tô usando essa, que é ergonômica, mais simples, só que é uma cadeira que eu não sinto dor. Então, valoriza sim a cadeira que você vai montar o seu setup, porque, ao longo do tempo, com certeza, você vai evitar aí piores consequências aí nas suas costas. E a minha próxima dica, pessoal, é a seguinte. Um erro que eu cometi foi comprar uma mesa que não era uma mesa de boa qualidade, tá? O que que acontece? A minha primeira mesa, pessoal, era aquelas gamers. O que acontece? Ela era uma mesa que não tinha, assim, uma largura, nem uma profundidade muito grande. Ela era bem fininha e o local do gabinete ficava embaixo, no chão. E assim, pessoal, definitivamente, eu não recomendo você deixar o gabinete no chão. Ele pega mais poeira, ele pode ficar abafado, esquentar mais. Só que era a mesa que, na época, eu podia comprar. Porém, hoje, eu pensaria primeiro em esperar um pouco pra comprar uma mesa melhor. A mesa que eu comprei aí em 2021, ela não durou nem um ano direito, eu já tive que trocar por essa, que é uma mesa em L, que, inclusive, pra aproveitar o espaço que eu tenho aqui atualmente. E eu acho que esse é um erro que você precisa prestar atenção, tá? Compre uma mesa de boa qualidade, uma mesa com boas medidas, com boa profundidade, pelo menos de 60, 70 centímetros de profundidade, que comporte um ou dois monitores, além do gabinete, né, pra você deixar em cima e que tenha também aí, não fique mexendo muito a mesa, né? Ela tem aí uma boa segurança, uma boa firmeza, tá bom? Uma dica que eu deixei por último, mas não é tão menos importante, estuda bastante sobre o setup. Porque, assim, eu não sabia quase nada na hora de montar meu setup. Então, muita coisa desses erros que eu comentei inicialmente poderiam ter sido evitados se simplesmente eu tivesse pesquisado mais sobre como montar o meu setup, como evitar alguns erros, por exemplo. Então, vídeos como esse que eu tô fazendo, se eu tivesse parado pra assistir, com certeza eu evitaria esses problemas. E aí, qual que é a dica aqui? Existem dois canais que eu gosto até hoje de assistir e eu aprendo muito neles, que é o canal do Tito Tech, que eu vou deixar na descrição o link, e é o canal do Pipoca Tech, que também tem ali algumas playlists explicando desde o passo a passo como você monta o seu PC, como que você pesquisa as peças, faz essa pesquisa, pensa no jogo que você quer jogar, porque não adianta você montar um setup olhando aí pra, pra, sei lá, um jogo que você não vai precisar de tudo aquilo. Existem jogos que você não precisa de uma RTX 3090, 3080 pra rodar. De repente, você tá feliz com um jogo aí rodando a 100 FPS. Nem todo mundo vai precisar de um computador pra rodar 300, 400 FPS. Então, pesquisa, pensa bastante no que você vai querer. Se você for economizar, a minha dica é economize nos periféricos, você acha mouses bons por um preço interessante, você acha teclado bom por um preço interessante. Então, se você puder economizar, tenta economizar nisso, tá? Não vai pensando em montar o seu PC e economizar numa fonte, pensando em economizar aí no monitor, enfim, estuda bastante, pessoal, porque o segredo de você montar o seu setup é você se preparar pra aquilo, você pesquisar as peças, você ficar acompanhando. Se você tá acompanhando o preço dela, você sabe exatamente se aquele produto ele tá caro ou não. Então, a minha dica é, galera, pesquisa muito, não deixa de ver os vídeos, não só aqui do canal, mas de diversos canais que, poxa, tem uma bagagem muito maior do que a minha, como eu mesmo comentei aí e vou deixar na descrição alguns. A ideia é essa, galera, montar o seu setup com consciência, pensando em jogos que você realmente quer jogar, o que vocês precisarem de ajuda, conta comigo, deixa nos comentários se eu conseguir te ajudar, eu vou, se não, eu vou pesquisar pra te ajudar também. Tenho certeza que com essas dicas simples já vai evitar pelo menos algumas pessoas cometerem esses erros. Eu espero que vocês realmente não cometam os erros que eu cometi. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo simples que eu fiz aqui só pra mostrar pra vocês aí uma experiência que eu tive montando meu setup e dando algumas dicas pra vocês, tá bom? É isso, pessoal, eu vou ficando por aqui, fiquem com Deus e um abraço.